É uma alegria imensa estar com vocês novamente nesta noite de hoje, para podermos fazermos um pequeno estudo da leitura que o Emmanuel nos traz na noite de hoje, do livro Palavras de Vida Eterna, a lição 178, que chama Adversários e Delinquentes. Em muitos momentos de nossa jornada, às vezes nós nos perguntamos, será que eu tenho adversário? Quem é, ou quem foi, ou quem foram, ou quem são os meus adversários? Será que eu tenho algum? Ou às vezes nós nem perguntamos se temos ou não. Vamos caminhando na nossa estrada com algumas situações que nos incomodam com relação ao nosso entendimento, à nossa vivência com as pessoas que comungam e convivem conosco nessa nossa jornada. Eu vou ler um pedacinho da leitura, só para a gente se situar, para depois fazer a minha fala sobre o que Emmanuel vem falar nesta leitura de hoje. Adversários e delinquentes, reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Jesus, Mateus 5.25 Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários, para que a nossa oração se dirija a Deus, limpa de qualquer sentimento vergonhoso. Não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou, mais propriamente, aqueles que alimentam pontos de vista contrários aos nossos. E muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores às nossas em determinados ângulos de serviço e merecimento. Não nos cabe, assim, o direito de espesinhá-los, e sim o dever de respeitá-los e cooperar com eles no trabalho do bem comum, embora não lhes possamos abraçar o quadro integral das opiniões. Há companheiros, porém, que, atreitos ao comodismo sistemático, a pretexto de humildade, se ausentam de qualquer assunto em que se procura coibir a dominação do mal. Esquecidos de que os nossos irmãos delinquentes são enfermos necessitados de amparo e intervenção compatíveis com os perigos que apresentam para a comunidade. em que se procura coibir a dominação do mal. Em que se procura coibir a dominação do mal. E sentou-se ao seu lado, os seus discípulos, e ele aproveitou para falar um pouco dos seus ensinamentos. Jesus falou nesse momento de algumas bem-aventuranças. Disse, por exemplo, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, várias bem-aventuranças que ele nos disse nesse momento. E Emmanuel vem nos dizer da parte de reconciliar-se com os seus irmãos. Então, nós vamos verificando assim, as palavras de Jesus e de Emmanuel, quando vai despertando em nós esse reconciliar com o nosso irmão. Vá primeiro reconciliar-te com o seu irmão e depois vem fazer a tua oferta ao Senhor. E o que é reconciliar-te com o nosso irmão? O que é esse reconciliar que Jesus vem despertar em nós? Porque quando nós estamos naquela fase de raiva, de ódio, de dificuldade em aceitar fatos que aconteceram entre eu e o próximo, no trabalho, no ambiente doméstico, na casa espírita, no meio social do qual nós convivemos, nós ficamos ensanguecidos. A nossa razão fica escura naquele momento de desequilíbrio emocional que nós nos encontramos. E aí nós começamos a ficar presos dentro da grade, da cadeia mental de cada um de nós. E começamos a alimentar aquele ódio, aquela raiva, aquele desconforto emocional que vai nos deixando em situação de vulnerabilidade, consequentemente, trazendo desconfortos físicos e psíquicos ao nosso corpo físico e ao nosso espírito. E em muitos momentos de nossa jornada, nós encontramos com a pessoa, como ele diz no livro aqui, pessoas com capacidade moral, com capacidade de conhecimento maior do que a nossa. E quando há um embate meu com aquela pessoa ou vice-versa, nós não aceitamos, porque são pontos de vistas diferentes. E a vida, a nossa vida, a vida de todos os seres do planeta, é composta desses momentos de diversidade. É composta de diversos pensamentos que cada um de nós carrega dentro de si, através dos seus conhecimentos. E aí vai despertando cada vez mais em contato com os outros que estão conosco, buscando aprender, entender e praticar o amor e a bondade do Cristo. E aí vem Emmanuel, através de Mateus, nos despertar para que nós possamos reconciliar com o nosso irmão, com o nosso inimigo, entre aspas, enquanto caminhamos juntos com ele. Ou seja, enquanto temos a oportunidade de ele aparar as nossas arestas aqui, enquanto estamos aqui. E aí que está o grande desafio? Você aceitar o outro, as diferenças do outro, e o outro aceitar as nossas diferenças. É um grande desafio? É fácil? Não é? E aí, como é que será que nós devemos reconciliar com o nosso irmão? Com os nossos inimigos? Que tipo de reconciliação que é essa que eu odeio fazer? É ir lá, abraçar, beijar, pedir desculpa, pedir perdão? Será que nós estamos preparados para isso? Quando defrontamos com uma pessoa na loja, no supermercado, no caixa de supermercado, ou, às vezes, dando de frente com ela na esquina, até assusta. Qual que é a reação nossa? Será que estão separados para ela dar um abraço? Oh, me desculpa, aquele dia eu estava muito exaltado, eu fui muito infeliz. Ah, mas você também foi muito infeliz, você foi muito arrogante comigo. Será que nós estamos preparados para isso? E aí, gente? Às vezes, nós vemos a pessoa de longe, ou falando assim, não, eu perdoa ela, não, não tem nada contra ela, não, já passou, eu perdoa ela, mas quando eu vejo, ah, aquilo é a sede, aquela pontinha, que nem agulhadazinha, assim, e aí você, nossa senhora, meu Deus, nem posso ver essa pessoa, me machucou demais, me feriu demais, me magoou demais, nossa, nem imagina, não vou nem te contar, fulana. Então, o desafio de cada um de nós para sairmos dessas agruras mentais que nos trazem desequilíbrio psicológico, emocional, físico, é nós sabemos como vamos lidar com isso, como vamos perdoar, como vamos caminhar com os nossos inimigos, com os nossos desafetos. É claro, se eu não tenho a capacidade de chegar, de pedir perdão, de me desculpar, de no final falar com ele, vem cá, me dá um abraço, que me perdoa. Se eu não tiver essa capacidade de fazer isso ainda, eu tenho diversas outras maneiras que Jesus ensinou a cada um de nós. é a prece, é as boas vibrações, é os bons pensamentos, são as boas energias que eu posso emanar do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, para aquela pessoa. Mas, muitas vezes, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa intolerância para conosco mesmo, não nos permite fazer isso. e aí nós vamos ficando presos naquela teia mental de raiva, de ódio com aquele companheiro ou companheira que nos causou, entre aspas, um prejuízo, prejuízo no seguinte sentido, de raiva, de ódio, que me fez eu passar por situações vexatórias em alguns lugares, em alguns momentos, que me diminuiu perante o outro, que me diminuiu perante a si mesmo, que me diminuiu perante a mim mesmo. e aí nós temos que fazer essa reflexão. Nós estamos na semana boa, ontem iniciamos uma boa semana, um bom dia, através do domingo de Ramos, e agora estamos continuando a semana onde nós possamos fazer as reflexões da bondade, do amor, do carinho, da alegria, das palavras do ensinamento e dos exemplos de Jesus para com cada um de nós. Sabemos que não é fácil, não é fácil vencer os desafios criados por nós mesmos ou não, os desafios ora postos para cada um de nós, o nosso desenvolvimento moral e desenvolvimento espiritual. e é a partir dessas reflexões, desses momentos que nos incomodam muitas vezes, é que nós vamos nos apercebendo de uma melhor forma, porque em muitos momentos esses, que é o meu adversário, ele me ajuda a entender e compreender um grande processo da vida, que é ter a humildade e a capacidade de perdoar e de ser perdoado, porque tudo na vida que nós pudermos tirar proveito é benéfico. Muitas das vezes nós pensamos que a dor e o sofrimento é somente dor e sofrimento, mas é muito mais do que isso, é muito mais, porque é através da dor e do sofrimento que nós conseguimos entender o processo pelo qual nós estamos passando. e mais, sabedores que somos, que Jesus está conosco, que Deus está ao nosso lado, que os nossos mentores, nossos amigos espirituais estão conosco o tempo inteiro nos motivando, nos ajudando a passar por essa ponte tão larga e às vezes bem difícil, com muitos pedregulhos, para atingir a outra margem do rio e quando eu consigo fazer atingir a outra margem do rio e que eu olho para atrás, eu posso dizer graças a Deus, mais uma ponte que eu atravessei, mais uma ponte difícil, mas com clareza, com lucidez, com amor, com fé, eu consegui atravessá-la. E é exatamente quando Jesus fala das bens e aventuranças, quando ele reúne com seus apóstolos e aquela multidão de pessoas com aquele amor, com aquele carinho, com aquela doce palavra de pacificação dos pensamentos e dos sentimentos dos homens daquela época e dos homens da atualidade, é que ele vai mostrar para cada um de nós que somos seres capazes de vencer a nós mesmos, que somos seres capazes de avançar cada vez mais em busca da nossa alegria e da nossa felicidade, em busca do prazer de viver, em busca do prazer de compartilhar com o outro as alegrias da vida e a beleza que se encontra dentro de cada um de nós. Mas, para nós fazermos isso, é preciso que nós destranquemos a porta das nossas cadeias mentais, porque o pensamento é tudo, o pensamento é vibração e quando você pensa e vibra, o universo todo está pensando, está captando o seu pensamento e está vibrando os seus pensamentos, porque o pensamento é que dá vida à vida, ou seja, primeiro, quando vamos construir uma casa, vamos comprar um carro, vamos fazer um tema, vamos participar de um evento, nós pensamos, lemos, estudamos, para depois o quê? Para depois colocar em prática. Então, nós pensamos, vamos pensando e os nossos pensamentos vão dando vida, vão dando um arcabouço através da nossa mente, através da nossa inteligência e da nossa capacidade do querer, construir aquilo que tantos almejamos e assim também é com as coisas que nos aprisionam, no caso específico aqui, é o reconciliar-te com o nosso irmão, enquanto é tempo, enquanto nós estamos na mesma jornada e na mesma caminhada, porque quando trazemos essa dor do ódio, da raiva, da arrogância, da intolerância, dos nossos pensamentos, como eu disse no início, nós adoecemos e vamos adoecendo cada vez mais. Isso aqui, se nós não tivermos a capacidade de trabalhar isso dentro de nós, emanando energias de amor, de carinho, preces em benefício daquele irmão ou daqueles irmãos, ao aportar do outro lado de lá, nós vamos ter consequências danosas. Aqui, nós começamos as consequências danosas nesse momento. Quando nós arraigamos tanto que não conseguimos perdoar, começamos a ter, então, uma coisa chamada depressão, a ter tristezas, a ter melancolia, a ter, assim, aquela vontade de não viver a vida do jeito que gostaria de viver. E, às vezes, falamos para nós mesmos assim, hoje não estou bem, tem uma coisa que está me abafando muito, estou muito triste, mas eu não sei o que é, não sei dizer o que é isso. Ou, todos os dias quando eu vejo aquela pessoa me dão uma tristeza, me dão uma melancolia, me dão um baixo astral e eu não sei o que é. Porque está a estrada na nossa psique. É fácil perdoar? Não é, não. É difícil perdoar. Porque, às vezes, a dor é tão grande e que a gente não consegue, não está preparado para aceitar aquela crítica ou aquilo que aconteceu entre eu e a outra pessoa. Porque nós, nós estamos muito mal preparados diante das adversidades da vida. E, quando muitas coisas acontecem conosco, nós ficamos totalmente assim, desbaratinados, fora de si. E, às vezes, naquele momento de estar assim, fora de si, desbaratinado, nós queremos assim, saber o porquê, buscar respostas imediatas e não conseguimos. Por quê? Porque estamos num momento de vulnerabilidade, onde os nossos pensamentos estão tão assim, tão distantes e tão confusos e nós não conseguimos parar a acalmar os nossos pensamentos, a serenar os nossos corações, adentrar com a prece a Deus e Jesus para acalmar o nosso espírito para que possamos dar conta de aceitar aquilo no primeiro momento. E é comum quando nós estamos mais conscientes observar que muitas vezes a pessoa fala uma coisa com a gente e você dá e volta. A gente não para para refletir, porque em muitos momentos nos nossos dias, nós estamos em situações difíceis, com muitos problemas e às vezes acontece um colega de trabalho te falar uma coisa, te cobrar uma situação ou o pai ou a mãe ou o filho ou a irmão ou a esposa e você vai metralha com tudo, tomada da carro, e isso nos traz um desconforto tremendo, isso nos traz alguns prejuízos no nosso corpo físico muito grande, derramamento de adrenalina, dor de cabeça, diarreia, estado trêmulo, pode haver infarto, então se o nosso corpo, nosso físico fica totalmente descompensado e são exatamente nesses momentos que as tragédias, muitas delas acontecem, por falta do nosso equilíbrio emocional, por falta da nossa educação do espírito, então o que nós estamos fazendo aqui hoje, buscando aprender o que? A educar o nosso espírito, e quando nós aprendemos a educar ou a reeducar o nosso espírito, nós aprendemos a ter um pouco mais de controle sobre as nossas reações físicas e psíquicas e morais, mas é um exercício isso, é um exercício constante, por isso ele vem chamar, para nós caminharmos com o nosso irmão, para que o juiz não me jogue na prisão, na prisão não física, mas na prisão mental, e toda vez que nós conseguimos reconhecer, admitir o nosso erro perante o outro, nós ficamos assim mais serenos, quando nós conseguimos admitir, quando nós permitimos que o nosso ego vale mais baixo, e que meu sentimento seja mais alto, que eu possa compreender que na verdade ele errou, naquele momento ele não poderia ter feito aquilo comigo, mas eu também errei em revidar aquilo que ele me falou, eu poderia ter aceitado de uma forma mais tranquila, analisado, calmamente, ir embora para casa, digerir aquilo, ficar ruminando aquilo, um dia, dois dias, dor no estômago, dor de cabeça, palpitação, mas depois de dois, três dias, analisei, pensei, se eu tiver a capacidade, a humildade, Mário, me desculpe, eu fui muito agressivo, fui muito arrogante com você, que você teve toda razão de fazer e falar o que você fez comigo, vem cá, me dá um abraço gostoso aqui, me perdoa, muitas pessoas têm essa capacidade de fazê-lo, milhões ou outros de seres ainda não conseguem fazer isso, mas estão buscando despertar isso dentro de nós, e como? como nós despertamos essa bondade, esse amor, esse perdão dentro de nós, é praticando o evangelho de Jesus, é buscando compreender a sua palavra e os seus exemplos, que ele deixou para cada um de nós há milênios, e que hoje em dia ainda continuamos a degladear um com os outros para entender e para aceitar as palavras de Jesus. Então, esse momento que nós estamos aqui hoje, é exatamente isso, educar o nosso espírito, entender e compreender que apesar das nossas sombras, ainda somos seres que carregamos muita luz dentro de nós, muita capacidade de sermos pessoas melhores do que estamos hoje, agora nessa encarnação, não do outro lado de lá. E todos nós temos estas oportunidades de nos tornarmos cada vez mais seres melhores, mais compreensivos conosco mesmos, que entendem e compreendem que é o amor que desperta, é o amor que desperta a dor, é o amor que desperta o sofrimento, é o amor que desperta a aceitação, é o amor que faz o que nós busquemos entender o que é o perdão. porque os dois discípulos que Jesus mais tinha afinidade, digamos assim para mim, o que ele amou mais para mim, que foi Pedro, o negou. Judas também. e o amor do mestre foi tão grande que ele fala para Pedro, ele pontua para Pedro, que o Pedro iria negar três vezes antes que o galo cantasse. E a arrogância e o ego tão inchado de Pedro, que é isso senhor, eu te amo. E aí Jesus consola Pedro e Jesus mesmo na cruz quando o anjo chega ao seu lado ele faz uma fala aos ouvidos dos anjos socorram Judas que acabou de suicidar-se. Isso aí foi no livro que eu li e eu não lembro mais. Então olha o amor desse homem. Mas ele era Jesus, era um ser encantador, era um ser de luz. Nós somos o quê? Nós não temos luz, nós não somos inteligentes, não temos capacidade, não temos moral, não temos sentimento, emoção e razão. Quem somos nós? Já falei aqui algumas vezes, algumas vezes, quem constrói o mundo? é Deus que faz o tijolo, faz o carro, faz o computador, faz o som, microfone, quem que é? Olha a gente, olha a riqueza, por que o homem é capaz de construir um computador de última geração, um smartphone de última geração e não consegue perdoar o seu próximo? como é que nós conseguimos amar Deus que nós não vemos e não amamos o próximo que está do meu lado? Os nossos delinquentes, adversários e delinquentes, quem são os nossos delinquentes? É fácil amar um delinquente? Que rouba, que mata, que estrupa, que faz uma diversidade de coisas que a sociedade não permite, que foge os padrões sociais da sociedade? Ele me roubou, matou meu filho por causa do celular? É fácil? Qual o grau evolutivo desse ser que está aqui? Eu ainda não consigo amá-lo, mas eu posso desejar uma pressa do fundo do meu coração para aquele ser. Quando eu vejo na televisão lá, todo mundo aqui, alvoroço, o cara matando, estrupando, violentando, eu posso sim, na minha oração à noite, fazer a minha prece mental, pedir a Deus e Jesus a sua compaixão para aquele irmão que ainda não compreendeu, não entendeu o processo da vida, o que é viver, qual o objetivo da vida, qual o objetivo de estar aqui. Então, nós temos que fazer essas respostas conosco mesmo, essas perguntas para nós, como é que eu estou lidando com o Joaquim? Como é que eu vou lidar com o Joaquim? Ele é meu cunhado. Será que nós vamos ser inimigos a vida inteira? Será que no jantar de Natal todo ano vai ser aquela coisa, eu não vou, ou ele não vai? Até quando vai ser isso? E naquela oração do Pai Nosso, o que ele fala? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós, como é que é? Perdoamos o quê? Não entendi ainda. Perdoamos? Olha que riqueza, gente. Olha aqui, olha que riqueza. Olha o amor de Jesus quando ele ensina a nossa salvação. Olha a sua bondade. Olha a sua fé em cada um de nós que ainda carregamos muita sombra, mas também trazemos muita luz. muita lucidez, porque ele acredita em nós. Deus acredita em cada um, em cada um das suas ovelhas. Por isso, voltamos aqui para quê? Para reescrever a nossa história, para entender e aceitar aquilo que no passado fizemos e que ainda carregamos dentro de nós. Aquela coisa que nos abafa. nós não sabemos o quê que é. Então, é preciso nós ter fé em nós mesmos, porque andar com fé eu vou, porque a fé não pode falhar. Não é isso? Ter fé em nós. Aceitarmos que estamos num processo de busca de novos conhecimentos, de novos entendimentos e que eu posso perdoar. Se não abraçando meu irmão, se não conversando com ele, mas eu posso fazer as minhas orações para ele, eu posso pedir a Deus, a Jesus, muita luz que ilumine o seu caminho, que abençoe os seus pensamentos, que lhe dê lucidez diante das dificuldades de sua vida. Isso é amor. Isso também é o início do perdão, porque quando nós começamos a agir dessa forma, os nossos pensamentos, a nossa cela mental vai clareando. Nós vamos enxergando o mundo e os outros de forma diferenciada. E quando nós passamos a entender e a compreender a riqueza do processo da vida e entender o porquê estamos aqui neste planeta e porquê as coisas acontecem à minha volta, nós vamos tirando aquela venda que faz com que nós estejamos cegos em muitos momentos de nossa vida. E que nós possamos, então, na nossa busca diária para nos tornarmos seres melhores, mais felizes, mais sorridentes, que encante os outros com sua fala, com seu olhar, com seu sorriso, com seu abraço, com sua alegria. nós podemos entender e compreender que é Deus falando por nós, que é Jesus falando através de nós. Que todos, então, tenhamos uma noite de muita lucidez, muita paz, muita alegria no coração, nos pensamentos, que, na semana, nós possamos tirar alguns minutos de reflexão sobre as dores que nós causamos aquele homem que tanto nos amou, aquele homem que abraçou muitos de nós que estávamos lá naqueles momentos, aqueles homens que o opacionaram com seus ramos na sua entrada de Jerusalém e aqueles homens que o condenaram naquele momento tão difícil e tão crucial para a história da humanidade. mas Jesus quer sim, quer que nós descemos da cruz, que tiremos dos nossos pensamentos aquele Jesus pregado na cruz, quer que nós amemos, que nós compreendamos, que nós entendemos uns aos outros, que nós possamos amar ao outro como amamos a nós mesmos, que nós possamos, então, tirar esse Jesus daquela cruz, daquela imagem que está na nossa mente desde criança ou de tempos outrora e possamos colocar a imagem de Jesus do amor, nos beijando, nos abraçando, nos abençoando, porque é isso que ele faz conosco em todos os momentos de dor e de sofrimento que cada um de nós carrega dentro de si. Um beijo no coração de cada um de vocês, muito obrigado. Música 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 Música